Música Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Lucas capítulo 7 versículos 19 a 23 Naquele tempo João convocou dois dos seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor És tu aquele que advira ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram João Batista nos mandou a ti para perguntar És tu aquele que advira ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora Jesus curou de doenças e enfermidades e espíritos malignos A muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista Então Jesus lhes respondeu Ide contar a João o que vistes e ouvistes Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim Caríssimo irmão, caríssima irmã João Batista recebe o recado de Jesus Feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim João estava preso Dali para frente quando ele recebe essa resposta de Jesus Que não foi uma carteira de identidade Não foi uma declaração formal Não foi um livro com uma doutrina Nosso Senhor responde com a vida Ele fala Fala com as suas obras João Batista daí para frente não fala mais nada Porque chegou aquele cujo caminho ele tinha preparado Cada um de nós hoje precisa ir ao encontro do Senhor Reconhecendo a sua obra A sua presença salvadora O seu amor que transforma a vida das pessoas E que nós não nos escandalizemos de Jesus E ao contrário Cada vez mais seja sincera a nossa resposta Seja a nossa adesão forte, corajosa ao seu amor E a ação da sua palavra em nosso meio É palavra de vida eterna E ação da sua vida E ação da sua vida